Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta sexta-feira. Como sempre, tu encontra por aqui muita arte e informação. Tu nos acompanha pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, www.tv.com.br. Hoje nós conversamos sobre o projeto Arte Negra na Escola, da URGS. Também falamos da 16ª edição do Encontro de Contadores de Histórias. E ainda tem música com o Grupo Lugarejo, que faz show em homenagem à Giba Giba na próxima semana. E vamos começar falando com José Antônio dos Santos, diretor do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS sobre o projeto Arte Negra na Escola, que consiste na elaboração de material pedagógico impresso e digital sobre arte negra no Estado para uso em escolas. E essa é a terceira edição deste volume aqui, dessa vez falando sobre o Teatro Negro. José Antônio, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto, para a gente falar daqui um pouquinho sobre especificamente esse volume aqui. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse material é a terceira edição, né? É um material para ser usado em sala de aula. E neste caso, como nas duas outras oportunidades trabalhamos com artes plásticas, neste momento, nessa edição, nós estamos trabalhando com artes cênicas. Então, é um material muito rico, produzido por docentes da faculdade de teatro, da nossa faculdade de teatro, também no nosso colégio de aplicação, e também por estudantes, que também ajudaram na elaboração desse material. Que é um material para ser usado em sala de aula, né? É um material didático, pedagógico, para ser usado por professores e professoras, para trabalhar com teatro, a partir dessa perspectiva, ainda, infelizmente, pouco conhecida, do teatro negro. Ou seja, o que se reconhece, o que se sabe da produção artística teatral sobre a vinda população negra aqui no nosso estado? Então, é a partir dessa perspectiva que criamos esse material, que é um material riquíssimo, que vamos lançar em breve. Bom, e como os outros volumes, ele tem essa característica, como tu bem disseste, de um material didático pensado em alunos, e por conta disso, um material acessível. Então, não só para ser trabalhado em escolas, mas também para o grande público, também, que não tem o conhecimento, ou que está buscando, pesquisando, esse tipo de material atrás, de conhecer um pouco mais desse teatro negro produzido aqui no Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida, porque essa é uma história ainda praticamente desconhecida de todos nós, né? A história de participação da população negra por meio do teatro. E a gente vai descobrir, por exemplo, que já no século XIX, tínhamos aqui no Rio Grande do Sul um produtor teatral chamado Arthur Rocha, e que fazia peças teatrais e que também produzia teatro aqui em Porto Alegre. E, a partir disso, viemos construindo uma larga tradição de produção teatral no nosso estado. E que tivemos já grupos bastante representativos mais contemporaneamente, e daí possivelmente todos conheçam o grupo Caixa Preta e vários outros. Então, é uma contribuição ainda pouco conhecida, e que, sem soma de dúvida, serve para todos os grupos sociais. Porque, como a gente diz, é um material que cumpre determinações legais, porque é necessário que, em sala de aula, a gente trabalhe com história e cultura afro-brasileira e africana, e também indígena. E também é um material que serve para todas as pessoas que têm o interesse em conhecer um pouco mais sobre a história da participação da população negra por meio do teatro. Bom, na capa, a gente tem um grupo que está em plena atividade aqui, que é o Pretagô, que é um grupo que, inclusive, outros grupos também que estão aqui dentro estão em atividade, que é interessante também pensar que, ao usar esse recurso didático, alunos, professores e a comunidade geral também podem ir ao teatro e acompanhar o que está sendo feito nessa cena contemporânea também, né? Sim, claro. A cena contemporânea é muito importante também, porque me parece que é exatamente nesse momento que temos um maior protagonismo na cena teatral e uma maior divulgação sobre o que é produzido no nosso meio do teatro. Mas, é claro, é importante, principalmente, a gente fazer esse resgate dessa historicidade, da contribuição de negros e negras para a história do teatro no Rio Grande do Sul. E a gente vai saber que, bom, essa contribuição é muito anterior a toda a contemporaneidade, essa importância que temos hoje na nossa sociedade. Então, é importante que a gente leve esse material, distribua esse material, que é um material distribuído gratuitamente. Em breve, ele vai estar também disponível no meio online, para que todos e todas, principalmente professores, tenham de posse esse material e que, de fato, trabalhem com ele nas suas salas de aulas. Bom, lembrando, né, que como o senhor bem diz, né, tipo, essa caminhada não começa agora, né, tipo, esses grupos que nós temos hoje são apenas mais um passo dessa longa caminhada. E um evento de lançamento vai ser bem interessante, porque ele contempla oficinas, ele contempla rodas de conversa e também um show com a Pamela Mário, que ele falasse um pouquinho sobre o lançamento da revista. Isso. Estão todos e todas já convidados para esse grande evento que vai acontecer no nosso Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há entradas, as inscrições são francas. No dia 1º, agora, de dezembro, a partir das 9 horas, começam as oficinas, que têm que, obviamente, fazer inscrições antecipadas. E, logo no início da tarde, toda uma discussão, uma reflexão sobre a cena teatral, sobre a participação do negro nessa história do teatro aqui no Rio Grande do Sul. E, finalmente, mais para o final da tarde, essa apresentação cultural da Pamela Mário e uma ampla distribuição e divulgação dessa nossa revista. Então, estão todos e todas convidados. Será um prazer tê-los vocês na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Centro Cultural de Cultura. Bom, e também para quem quiser a programação completa e quiser se dedicar mais a um evento específico, a oficina ou também as inscrições para essas oficinas e também a uma das rodas de conversa, www.urgis.br.dedis. Certo? Então, como nós falamos aqui, dia 1º, quinta-feira, Centro Cultural da URGS, a partir da manhã até às 19 horas, muita coisa acontecendo. José Antônio Santos, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho e a gente conversando numa próxima, é certo? Muito obrigado mais uma vez. E até. Seguimos o Estação Cultura desta sexta-feira com o Grupo Lugarejo interpretando Jiba Jiba. Então, vamos de música. Negro, moleque, mulão De tunda na catunda Fulaninho pra tecer Feitoria pra fiar Trabalhar até morrer Trabalhar Trabalhar olhei Trabalhar até morrer Na fazenda Santa Cruz Pro rincão de Canguçu Pais e filhos e mães negras As mãos negras para o sul Fazer lhe enrolaninho De noite em noite e dia Banzo tunda na catunda Real feitoria Real feitoria Feitoria pra fiar Trabalhar até morrer Trabalhar 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 Até morrer Quarenta anos Passaram Passaram Canguçu e rio do sim Chegam outros de outras águas Mulheres, homens e meninos As mãos negras As mãos negras As mãos negras para o sul Barindão Barindão na feitoria Quem criou Para viver Matagado pra salgar Trabalhar Trabalhar Até morrer Trabalhar 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 Até morrer Cabeças loiras Cobertas Ao teto da feitoria Hoje dormem descansadas Hoje trabalham todo dia Minhas se espalharam Chargaram as piratini Que o loiro não tem escravos Não podem ficar aqui Uh! 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 Oh, 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 oh Mata gado pra salgar, trabalhar até morrer Trabalhar, trabalhar olê, trabalhar até morrer Negro moleque, mulambo de tunda, naca, cunda, fulalinho pra tecer Negro moleque, mulambo de tunda, naca, cunda, fulalinho pra tecer Negro moleque, mulambo de tunda, naca, cunda, fulalinho pra tecer Muito bem, no segundo bloco tem mais música do mestre Giba Giba com o grupo Lugarejo Agora eu falo com a escritora e contadora de histórias Rosane Castro Pois ela vai nos contar melhor sobre a 16ª edição do encontro de contadores de histórias Ao pé do ouvido que acontece neste final de semana no Centro Municipal de Cultura e Arte e Lazer Do Piscínio Rodrigues aqui em Porto Alegre Rosane, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura Já está acontecendo, aconteceu a primeira etapa com o encontro pra escolas E no final de semana está acontecendo já o encontro aberto ao público em geral Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse evento e como é que ele acontece Contação de histórias a gente sabe que tem, mas o que mais temos por ali, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho deste evento Que eu tenho a honra de coordenar já há 13 anos e está na 16ª edição É um evento itinerante, ele já aconteceu em outras cidades É a segunda vez que acontece em Porto Alegre E eu tenho a honra e a oportunidade de fazer este evento no Centro Municipal de Cultura Que aconteceu hoje, durante o dia, amanhã e tarde, com o agendamento escolar Temos convidados que vieram de várias regiões aqui do nosso estado Temos Triunfo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Gravataí, presentes também E convidados de fora, de Santa Catarina, Florianópolis, Tubarão E esse evento, ele é aberto tanto ao público infantil como para jovens e crianças Então as crianças puderam assistir Contação de Histórias e os adultos também E as oficinas de capacitação para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a arte de contar histórias E amanhã nós temos mais atividades abertas ao público em geral Bom, e também ele está pensado justamente num espaço Que é um espaço do Centro Municipal de Cultura Mas também ali em volta da biblioteca, que é um espaço de leitura E a Contação de Histórias é um dos grandes artifícios para estimular a leitura Que já começa a trabalhar com a percepção da literatura e da leitura com os mais pequenos Mas ele também serve para muita coisa E a ideia de estar focando um pouco nisso tudo que o evento trabalha Exatamente Porque a oralidade é fundamental Então, muito antes da escrita, nós tínhamos a comunicação por meio da oralidade E todo o conhecimento era transmitido dessa forma Com as histórias primeiramente contadas pela família E depois foi se ampliando na medida em que a sociedade foi também se modificando E é importante também ser ali no Centro Municipal neste momento Porque a Biblioteca Pública Josué Guimarães é a nossa grande parceira Inclusive agora, nestes últimos meses Ela promoveu várias atividades de Contação de Histórias Com esse intuito de, além de contribuir para a ludicidade Para a formação do leitor, também ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse universo da palavra Então, por meio da palavra, do gesto, da entonação de voz, da musicalidade do corpo As crianças também começam a se expressar melhor E aprendem brincando, ouvindo A Contação de História é muito mais do que simplesmente ler o que está escrito nas páginas Então, tem uma questão sênica que está perpassando por tudo isso Então, vocês estão aí, tem as oficinas As oficinas aí precisam de uma inscrição prévia Mas também dá para o pessoal arriscar ali os que chegarem no horário também Como é que funciona? Então, o Opé do Ouvido é um evento muito agregador E todas as pessoas que chegam até o Opé do Ouvido Elas podem sentar-se, ouvirem histórias e também participar dos bate-papos Das contações de histórias, das oficinas E amanhã, que é público espontâneo Se as pessoas... Ai, Rosane, eu não me inscrevi Vai ter espaço, porque lá nós estamos também no Ateliê Livre Onde é a nossa sala de oficinas, que é um espaço incrível Com bastante espaço mesmo, né? Para locomoção As pessoas podem sentar confortavelmente Podem interagir no espaço E temos a sala Álvaro Moreira Então, as pessoas todas serão bem recebidas Espero muito que as pessoas queiram estar junto conosco Porque está sendo muito significativo Nesse momento que é um momento Depois de dois anos de pandemia As pessoas estão retomando agora E mesmo que a gente tenha aí Vindo uma nova onda aí, por aí É importante que a gente aproveite esses momentos também Que as pessoas levem as suas máscaras Seu álcool em gel na bolsa Mas que comunguem junto com a gente Dessa arte, essa arte milenar Que é a contação de histórias E também aproveitar E para quem não conhece o Centro Municipal de Cultura Conhecer vários espaços do Centro Municipal de Cultura Que vão além da sala Álvaro Moreira E do Renascença Que são os espaços Onde o pessoal mais conhece Que são os teatros Os espaços de arte cênica ali Então, desde as nove da manhã Até as dezessete horas Acontecendo toda a programação Do Ao Pé do Ouvido O décimo sexto encontro de contadores de histórias Também no sábado e no domingo Como eu falei No Centro Municipal de Cultura Na Érico Veríssimo, 307 Exatamente Exatamente Todos convidados Todos convidados E para quem quiser fazer inscrições Ou ter mais informações também Cena Artísticas Cena Artísticas Com S no final Arroba gmail.com Dá uma conversada ali Manda teu e-mail E tira as tuas dúvidas Rosane, obrigado pela tua presença Certo? Parabéns pelo evento E até a próxima Obrigada a vocês Bom, Estação Cultura agora faz um rápido intervalo Mas na volta tem mais música E entrevista com o pessoal da banda Lugarejo É um instante só A gente já está de volta Fica aí Feitoria pra fiar Trabalhar até morrer E aí A gente já está de volta E aí A gente já está de volta E aí A gente já está de volta Amor Amor na sua terra Hoje é festa do tambor O seu papo, a sua história Celebramos, sim, senhor Aqui Amor na sua terra Como o ioió Pelas graças de Xangô Como o ioió Jejejexá O reino de Ibará Yoxalá Ora e eu O miodô O rogum e ogum Oiá Nadou Por um malé Salve, salve, meu criador Hoje é dia do senhor Salve, salve, meu criador Hoje é dia do senhor Salve, salve, meu criador Hoje é dia do senhor Amor na sua terra Hoje é festa do tambor O seu papo, a sua história Celebramos, sim, senhor Aqui Como o ioió Pelas graças de Xangô Como o ioió O jejejexá O reino de Ibará Yoxalá Ora e eu O miodô Como o ioió O ioió O ioió Nadou Por um malé Salve, salve, meu criador Hoje é dia do senhor Salve, salve, meu criador Hoje é dia do senhor Salve, salve, meu criador Hoje é dia do senhor La, 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 la O Estação Cultura desta sexta-feira está recebendo a banda Lucarejo, que apresenta na próxima quarta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana. No repertório estarão as músicas do cantor, compositor, percussionista, ativista, cultural, mestre Jiba Jiba. O show também marca o encerramento da exposição Jiba Jiba, o Guardião do Supapo. Edu do Nascimento, conta para nós um pouquinho da história deste grupo e também a gente já falou também da exposição também. Por onde tu quer começar, Edu? Tudo bem? Oi, mais uma vez agradeço estar nessa casa maravilhosa, meu querido amigo do início. É sempre um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouco das nossas coisas, da nossa cultura. E nada melhor do que hoje me falar do grande mestre, que é o Jiba Jiba, que foi o primeiro negro a ter sua vida em exposição, que foi no Museu Júlio de Castilho. Agradeço já a Dóris e o outro. Então ele foi mais ou menos o protagonista. Então, através dali, já foi para outros lugares. Essa exposição do Jiba Jiba, contando sua história. Como não foi com a sua morte, mas como era a sua vida. Essa coisa de alegria, de afetividade, que ele deu muita transparência de vivência para a gente. E eu, como herdeiro e filho dele, eu tenho a honra de manter viva essa memória, através da musicalidade, através do supapo. Aí, nessas andanças que eu estou fazendo para cima e para baixo, como é que eu vou fazer? Eu já vim há muito tempo, já planejando fazer um grupo musical, que vem de um encontro com as minhas ideias, essas ideias do Jiba, de continuação, de alegria, de afetividade. E para as pessoas conhecerem também, apesar disso, tem muita gente que eu não conheço. Aí, foi montando um grupo aqui, outro assim, até que uma hora foi definitivo. Aí, a gente está falando com os guris, né? E o Matheus, que é de ala jovem, o Beto, que já é da ala jovem, né? Assim, pá, vamos montar um grupo, faltou o fim de montar um grupo chamado, alguns nomes eram, Lugarejo, Lugar, não sei o que, Lugarejo, e os guris adoraram. E a gente vem montando esse trabalho, tentando dar um vigor novo. Vou falar da ala antiga que tem, não podemos esquecer, o outro mestre que está junto. Ah, sim, sim, sim. Outros mestres. Tem esse figura jovem, o Matheus, né? Matheus, o Beto, eu. Mas também tem umas pessoas maravilhosas. Então, tem o Felipe Narciso, que tocou com o pai desde os 15, começou com ele, tocando desde os 15 anos de idade. E hoje está com 35, baixista, professor, maestro. Ele é maravilhoso. Aí eu tive a sorte na vida com pessoas, que eu fui hold, né? Também, né? Hold de pegar os instrumentos, montar no palco, para cima e para baixo, viajando com o pai, né? Nos shows aqui e ali, vendo ensaiar na banda, né? Aí eu peguei alguns músicos que tocavam com o pai e perguntei se eles estavam afim de tocar comigo. Aí eu digo, ah, daí ficou o contrário, né? Deixa eu tocar com vocês, que é o Chicão Dornelis, né? Que pá, o Chicão Dornelis é maravilhoso, percussionista, sensacional. E eu chamo assim o nosso grande maestro, nosso camisa 10, o cara que é maravilhoso, que é o Marquinhos Faria. Então, esse é o meu time, que era assim, o grupo foi formado, o lugarejo, para tocar as músicas do Giba, para levar adiante, mas daí isso tornou um projeto para sempre. A gente vai continuar fazendo esse trabalho do Giba. Tem músicas novas e inéditas, nós estamos a fim de entrar no estúdio e gravar essas músicas que ele não conseguiu gravar. Depois vai entrar músicas de minha autoria, músicas de parcerias com a banda. Então, o projeto 2023, 2024, vai vir coisa boa. Além disso, desculpa, desculpa, desculpa aí. Tem o projeto Cabubu, que passamos no projeto da Natura, que vai ser realizado em Pelotas, 21, 22 e 23 de abril. Então, fomos agraciados, depois de 23 anos, o projeto Cabubu Volta. O festival que foi idealizado pelo Giba Giba. É, em 1999, 2000, o projeto foi idealizado pelo Giba Giba. E o que eu ia falar, que vocês estão trabalhando numa ideia, tipo, pensando o Giba Giba como um tronco dessa árvore, ou um grande galho dessa área frondosa, que é a musicalidade negra, a musicalidade afro-gaúcha, que é a musicalidade que vem lá de Pelotas, que também, não só as músicas do Giba, mas o quanto ele influencia, e quanto ele está trabalhando com essa galera mais nova, e quanto essa galera está produzindo coisas que também partem disso. Então, a continuidade, isso tudo bem, isso é Giba Giba de uma outra forma também. E essas ancestralidades, assim, eu acho que até o Matheus, ele falou uma frase para mim, que eu achei muito interessante. Tem um pessoal jovem que não conhece Giba Giba e quer conhecer. Para mim, está sendo importante, além de conhecer a obra do Mestre, enorme orgulho, né, poder interpretar ela, né, e poder levar para uma juventude. O Beto também tem um trabalho muito importante também, de apresentar o sopapo e a história de Mestre Giba Giba para os mais jovens. Então, a gente faz a nossa parte também, nos conhecendo e levando essa informação adiante. Bom, e aqui também, para passar o serviço pessoal, também pode continuar conhecendo, ou conhecer mais sobre o Giba Giba, passando na exposição, né, a exposição que segue aí até o dia 30, quando os guris vão fazer o show, né, os guris fazem o show na próxima quarta-feira, às 19 horas, e o show é o encerramento dessa exposição, que já passou pelo Museu Júlio de Castilhos, e está num formato ali dentro da Casa de Cultura Marquintana, né, e essa exposição também tem envolvimento de instituições, como o Instituto Estadual de Música, o Museu Júlio de Castilhos da SEDAC, também da Sandrinha Narciso, que é produtora, mãe do Felipe Narciso e do Giga Narciso, do pessoal também da música aí também, importante produtora também, que trabalhou bastante tempo com o Giba Giba. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou pedir para vocês encerrar o Estação Cultura com um pouquinho mais da música do Giba Giba, tocada aqui com o pessoal do Lugarejo, convidar mais uma vez, lembrando aqui então, quarta-feira, às 19 horas, Travessa dos Cataventos, o show dá uma passada geral pela Casa de Cultura Marquintana, também confere a exposição, a gente encerra aqui o programa dessa sexta-feira, bom final de semana a todos, segunda-feira a gente está de volta com mais um programa inédito aqui, a partir das 6 horas da tarde, então a gente fica com um pouco mais de música de Giba Giba com o Lugarejo. Com vocês! Lugarejo Uma cidade, um país, lugarejo Uma igualdade, um sossego e um beijo No canto do mundo, perdido sem dinheiro Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio Tranquila Tem uma deusa e um povo que é rei Tem uma deusa e um povo que é rei Que toca, que pesca, que caça, que ama Trabalha e não chora Por que não tem canta Plantar, planta de digno e a água do rio